Quase sempre escurecemos Vemos nossa própria sombra E julgamos pela sombra Que há escuridão em todos nós Esquecemos que o outro é o nosso irmão Que o que nos levará adiante é a união Que dependemos um do outro Do trabalho da cooperação Antes de condenar Abra a janela do seu coração Pra que a luz do perdão faça ver O que o rancor escondeu A indulgência faz Que o coração se encher de amor E a vida cheia de cor vai mostrar Que somos mais do que ódio Inveja ou rancor Somos luz e amor Quase sempre escurecemos O caminho em que vamos andar Como alguém que sabe encontrar a luz Mas tem nem se afasta De costas pro sol Só vemos nossa própria sombra E julgamos pela sombra Que há escuridão em todos nós Esquecemos que o outro é o nosso irmão Que o que nos levará adiante é a união Que dependemos um do outro Do trabalho da cooperação Antes de condenar Abra a janela do seu coração Pra que a luz do perdão faça ver O que o rancor escondeu A indulgência faz O coração se encher de amor E a vida cheia de cor vai mostrar Que somos mais do que ódio Inveja ou rancor Somos luz e amor Seremos luz e amor Um abraço